Umbanda Brasil, nosso encontro de todos os dias com Deus e os orixás. Fazer completa esta poderosa oração a Pomba Gira Maria Padilha, como qualquer outra oração, não deve ser feito apenas porque, acima de tudo, é preciso ter fé nela e transmiti-la em cada palavra expressa, bem como ter certeza de que realmente ame por inteiro aquela pessoa para quem você veio pedir os favores da milagrosa Pomba Gira, pois, uma vez feito o pedido, não haverá como voltar atrás. É assim que é rápida e milagrosa esta oração a Pomba Gira, o que lhe é pedido com fé, ela concede em pouquíssimo tempo e não esmorece em hipótese alguma, e tal favor é tão forte que dura para sempre. Já sabendo que deseja muito ter aquela pessoa ao seu lado para o resto da vida e além, reze esta oração a Pomba Gira Maria Padilha, por sete dias consecutivos diante de sua imagem, e em cada um desses dias, após terminar seu pedido a ela, espalhe sua oração fisicamente, papel, ou virtual, tanto pessoalmente quanto anonimamente. Oração completa a Pomba Gira Maria Padilha Poderosa Pomba Gira, consagrada Senhora das sete encruzilhadas Senhora de todos os caminhos, padroeira Absoluta das ruas e das Rosas vermelhas Que sua força sagrada seja a força que aniquila completamente meus inimigos, tanto os declarados quanto os ocultos Pomba Gira Maria Padilha Que a tua magia seja a graça dos meus desejos encarnados Pelos poderes inatos e abençoados da Terra Pela cálida presença do fogo Pela sagrada inspiração do ar Pelas imaculadas virtudes da água Eu, sua plena nome, eu te invoco Pomba Gira Maria Padilha Pela força dos sagrados corações E pelas lágrimas derramadas por falta de amor Para que se dirija, seu nome completo Não importa onde ou com quem esteja E quando o encontrar, traga-o em espírito Corpo e alma diante de mim, seu nome completo E ligue-o ao meu ser espiritual E carnal por toda a eternidade Salve Pomba Gira Maria Padilha Rainha das sete encruzilhadas Eu imploro agora, vira, vira, vira Vem mulher poderosa e gira ao meu favor Concedendo-me, seu nome completo Sentir-me completamente apaixonado Intensamente apaixonado por mim, seu nome completo Que, seu nome completo Não pode ou não quer ficar Com absolutamente nenhuma outra mulher além De mim, seu nome completo Que todas as mulheres que têm Ou querem ficar com, seu nome completo Fiquem longe dele Neste justo momento E para sempre que, seu nome completo Decida do fundo do seu ser Ter a mim, seu nome completo Como sua única mulher para o resto de sua vida Que em seus pensamentos e em seu coração Somente eu, seu nome completo Seja A partir de agora, como seu único grande amor Que, seu nome completo Nunca Tenha a menor intenção de me deixar Seu nome completo Que o corpo, a Mente, o coração e a alma De, seu nome completo Sinta prazer e felicidade Somente ao meu lado Minha poderosa Rainha Maria Padilha Rogo-te que tragas para o meu lado Seu nome completo Curvado, apaixonado, dominado E humilhado a meus pés com todo ele Assim como eu, seu nome completo, desejo com todo o meu ser E com toda a fé que hoje me trouxe a você Para pedir as tuas sagradas ajudas, pelas quais Te agradeço desde já, minha grande Rainha Maria Padilha Porque tenho a certeza que já se estão a cumprir Por isso prometo sempre leve seu nome presente E em agradecimento, divulgarei seu nome minha milagrosa Rainha Onde quer que eu vá por ter me concedido Que, seu nome completo, é louco de amor E paixão por mim, seu nome completo Por transmitir a ele, que ele deve lutar pelo nosso amor Acima de tudo e de todos Por fazer cada lágrima que eu, seu nome completo Derramei ao longo da minha vida Por falta de amor, se transformou em um grande amor para mim No coração de, seu nome completo Sei que os espíritos de sua poderosa falange Pombas gira, estão soprando nos ouvidos de, seu nome completo Soprando meu nome, seu nome completo, a toda hora Dia e noite, mandando-o falar para mim Que ele me procure, que ele me expresse o quanto me ama E fazendo-o entender que ninguém jamais poderá amá-lo como eu o amo Que você trabalhou para que ele deixasse de lado seu orgulho e voltasse para mim Manso e apaixonado para que, seu nome completo Adormeça pensando em mim, seu nome completo E dormindo sonhe somente comigo e para que ao acordar esteja Pensando e amando somente a mim, seu nome completo Salve Pombas gira eu te peço a mãe poderosa Tire do pensamento de, seu nome completo, todo e Qualquer sentimento de ódio, ressentimento, raiva Que tem feito ele se separar de mim Seu nome completo, e que toda e qualquer energia ruim Que esteja dirigido a nós Seja transformado em um amor intenso, único, forte, incondicional e sagrado Salve Pombas gira Rainha das sete encruzilhadas Confio plenamente em sua força e em seu poder De realizar meu desejo preciso para sempre da tua magia e da tua sagacidade Para desviar o mal do meu ser e ambiente Preciso que me transmitas a tua sedução virtuosa Para resolver a minha solidão Que seu sorriso resplandecente Como o champanhe mais perfumado Transborde paz e felicidade em mim, seu nome completo E que o coração do meu amado, seu nome completo Bata sem impedimentos Só por mim, seu nome completo Salve Pombas gira Maria Padilha Rainha das sete encruzilhadas Te peço assim, agora vira, vira, e volta, vem mulher Gira ao meu favor Fazendo também com que, seu nome completo Permaneça completamente apaixonado por mim, seu nome completo Pelo norte, pelo sul, pelo leste, pelo oeste Nos centros e nos interiores que assim como o ar se move O fogo se transforma, a água se forma A terra cura, e a roda gira girando Vai girando, vai girando, vai girando Gira, gira e gira até pararem Seu nome completo E em mim, seu nome completo Para nos unir desde agora e por toda a eternidade Amém Inscreva-se no canal e deixe o seu like Compartilha esse vídeo com mais sete amigos Para ajudar o canal a levar a palavra dos orixás a todos Gira, e aí Gira, vó Gira, e aí T